Olá amiguinhos, bem-vindos de novo à Hora do Ponto. Desta vez com uma história que tem como título Família do Coração. Uma história que está inserida no livro À Conta da Família. A história que tem como título Família do Coração. Esta história está inserida no livro À Conta da Família. A escritora é Marlene Silva e a ilustradora Raquel Balsa. O chimpanzé Dudu nasceu num zoo na Tailândia. Não conhecia a vida selvagem e nem queria conhecer. É que no zoo tinha tudo o que precisava. Família, amigos e era bem tratado. Gostava ainda de ser visitado por milhares de crianças. Sentia-se como uma verdadeira estrela de rock. A vida ia correndo. De jovem chimpanzé, Dudu passou a adulto. De filho passou a pai. Os filhotes saltavam-lhe por agosto e brincavam até todos ficarem exaustos. Subiam às árvores e catavam os piolhos uns aos outros. Jogavam à macaca. Também trocavam cromos da caderneta dos animais do zoo e colocavam-nos todos juntos. Dudu e Zara, a mulher, estavam orgulhosos da família que haviam formado. A rotina alterou-se naquele dia em que correu pelo zoo a notícia que Mel, uma jovem tigre, vejá-lo ao lado, tinha morrido ao dar à Lujara. Dudu conhecia-a desde que eram crianças e era seu amigo. Também Mel viveu sempre em cativeiro e exigia o seu rugido aos visitantes do zoo. Mas quando as portas se fechavam, fazia passagem de modelos para divertir os outros animais. Dudu ficou preocupado com o destino de Aaron, pois ouviu dizer que nenhuma outra fêmea tigre quis tomar conta de ele. Passou-lhe pela cabeça cuidar do pequenito, afinal era pouco maior do que um gato. Mas e quando crescesse? Havia-lhe contado que na vida salvagem os tiros não são mesmo nada simpáticos como os chimpanzés e Dudu bem sabia que na zona dos felinos nem todos eram amorosos e dóceis como Mel. O pobre chimpanzé debatia-se consigo próprio e nessa discussão anterior permaneceu alguns dias. Não deve passar desta noite. Ouviu então o veterinário comentar com o funcionário. E com esta novidade, Dudu finalmente tomou uma decisão. Não podia aceitar que o filho de Mel desaparecesse assim. Ao jantar, contou à mulher e aos filhos o seu plano. Adotar Aaron. Zara ficou receosa por trazer um elemento estranho para a sua família. E os miúdos mostraram alguns ciúmes. Depois de conversarem como sempre faziam, decidiram ultrapassar os medos pelo bem do pequeno Aaron. Já à noite escura, Dudu escapou-se por um buraco de avisação que só ele conhecia. Nunca precisou de fugir. Por isso, até aquele dia, o buraco nada lhe tinha dito. Os animais do zoo dormiam. Era necessário fazer pouco barulho. Escapou-se até ao gabinete onde o veterinário cuidava das espécies doentes. E com muito, muito cuidado. Para os funcionários não acordarem, tiraram da jaula em que este dormia. Quando o técnico estava encarregado de alimentar um pequeno tigre de três em três horas, se apercebeu que este não estava na jaula, fez soar o alarme. Rapidamente os funcionários começaram a procurar o zoo à procura do Aaron. Procuraram, procuraram, até que... Ui, não pode ser. Encontraram o pequeno tigre a dormir nos braços do chimpanzé de Dudu. Com grande urgência, foi chamado veterinário. Que emocionado, deu a Dudu um biberão de leite para alimentar Aaron. Como se o tivesse feito toda a vida. Como se o tivesse feito com os seus próprios filhos. O chimpanzé provou o leite para garantir que estava na temperatura adequada e deu-o ao tigre. Todos ficaram boquiabertos. A notícia de que um chimpanzé tinha adotado um tigre e que este, depois de correr risco de vida, crescia cheio de saúde, correu o mundo. De todos os lados, chegaram curiosos para conhecer esta família invulgar. Em que um tigre catava os irmãos chimpanzés sob a folhagem de uma árvore. É claro que Aaron ia com frequência fazer a manicure para não magoar ninguém com as suas unharras. E vitória, vitória, acabou-se a história. E agora, depois de teres ouvido a história, aqui fica uma sugestão de uma prenda que podes oferecer no dia do pai. Já que a história nos fala de um pai, não é? De um macaco que adotou um tigre. Então, no dia 19, vais-lhe oferecer esta prendinha. É muito simples. Com um papel formato quadrado, tu vais dobrar, já dobrei aqui, na diagonal. Depois vais virar novamente o papel. E vais dobrar a outra parte. É muito simples. Consegues acompanhar? Vais dobrar esta pontinha, este biquinho, até ao meio. É muito simples. O outro biquinho, até esta pontinha. Estás a ver? Parece um barco, mas não. Vai ser outro objeto. Estás a acompanhar? Isto é um origami. Sempre com dobras, ok? E agora vais dobrar esta parte. Assim. Repetes o processo do outro lado. Estás a acompanhar? E agora vais dobrar estes biquinhos, que não podem ficar aqui, para dentro. E este cantinho, este biquinho, e o outro biquinho do outro lado, também têm que ser escondidos. Então, mais uma dobrinha. Ok? E do outro lado também. Para esconder estes biquinhos. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um coração. Em origami. Se tu conseguires escrever, se tiveres já a idade para escrever, escreves uma mensagem aqui dentro do coração, até colocas um papel para o teu pai. Se não soubesse escrever, decoras o coração e ofereces-lhe 19. Combinado? Um beijinho e até breve. Um beijinho e até breve. Um beijinho e até breve.